Se inscreva no canal Valdelício Garcia Daqui a pouco nós temos leilão, enquanto isso mano, tremendão, pega o estradão e daqui a pouquinho tem leilão Fala Pedro O Pedro vai dançar essa Botei meu carro na estrada, com destino a Cuiabá Eu não amisei ninguém, foi ver o trem que eu deixei pular Um metro e sessenta e oito cabelos pretos igual o carbão Duzentos ou no ponteu, massa batidas do coração Ai, não vou eu de novo, vai, vai de novo, padre Cuiabá é quente, tem toda a gente pegando o fogo Ai, vou no fim de semana Deixa o meu Goiás correr atrás dessa Cuiabá Mano, tremendão, DJ, Edson e também, mano, os teclados Segura, boiando o som A voz do J. Fernanda do Padre Orientou, letrou, visou a linda Goiânia, ficou pra trás Mas se Deus me der a força, eu trago essa moça aqui pra Goiás Nasci por algum motivo, aquele sorriso que quiser voltar Vendo fazenda e Goiá, virou de morada na Cuiabá Ai, amo eu de novo Quase a grande é quente, tem toda a gente pegando o fogo Ai, vou no fim de semana Deixa o meu Goiás correr atrás dessa Cuiabá Ah, amo eu de novo Quase a grande é quente, tem toda a gente pegando o fogo Ah, oi, bom do fim de semana Deixa o meu Goiás correr atrás dessa Cuiabá Deixa o meu Goiás correr atrás dessa Cuiabá Ah, oi, bom do fim de semana Estou no trevo do largaço Sem ensino certo, sofrendo demais Não sei se vou pro Nortão ou se cruze Pra Minas Gerais Quem sabe chega até São Paulo E vi que os tempos vai rir o preto Estou desnudeado, ela me deixou Queria ser que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor no meu peito Eu vou embora Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa miserenta Eu deixei o meu Goiás Eu vou embora Descansou, vai sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Estou no trevo do largaço Sem ensino certo, sofrendo demais Não sei se vou pra Rondônia Não sei se vou pra Rondônia Ou sigo reto pra Minas Gerais Quem sabe eu chegue até São Paulo E fico sempre lá em Rio Preto Estou desnudeado, ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor no meu peito Eu vou embora Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa miserenta Eu deixei o meu Goiás Eu vou embora Mas o preto Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa miserenta Eu deixei o meu Goiás Eu vou embora Mesmo que eu estou pra sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Tá explicando por que Que a gente não deu certo Era você tão distante Eu tentando estar perto Tá explicando por que Que a gente não deu certo Era você tão distante Eu tentando estar perto Quando o tempo manipulando O meu sentimento Tantas vezes me enganou Eu não acreditava Alguém assim como você Eu só lamento Nunca foi aquilo que eu imaginava Me dá um arrependimento A dor que não passa E eu feito besta pensando Que ainda me amava Me dá um arrependimento A dor que não passa E eu feito besta pensando Que ainda me amava É explicando por que Que a gente não deu certo Jô e Marinho O bicho vai chegar Mais ou menos assim Segura! Que swing é esse, mano? É assim que a gente faz Eu dancei a noite inteira Ainda estou querendo mais Que swing é esse, mano? É assim que a gente faz Eu dancei a noite inteira Ainda estou querendo mais Eu dancei a noite inteira Ainda estou querendo mais Eu dancei a noite inteira Ainda estou querendo mais Aí Pedro, agora botei fé, agora vai É o ritmo agitado e o som que contagia Eu tava meio abalado e agora só alegria Me envolver nesse vai não, eu quero amanhecer o dia Vai dar mais, mais, mais Eu dancei a noite inteira, ainda estou querendo mais Eu dancei a noite inteira, ainda estou querendo mais Comigo mais, mais, mais Eu dancei a noite inteira, ainda estou querendo mais Vai gelo É o ritmo agitado e o som que contagia Eu tava meio avalado e agora é só alegria Me envolvi nesse vai lá Vamos amanhã ser dia, galera, bora, vai Mas, 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 mas Eu nasci a noite inteira e ainda estou querendo Mas comigo assim, bora, mas, mas Eu nasci a noite inteira e ainda estou querendo Alô, Vicente Agora, 65, 9, 9, 9, 5, 2, 5, 6, 7, 5 Alô, Vicente A gente tá aguado Olha quem tá aí, velho Alô, Vicentinho Legal, Corujão Vamos ganhar Tive, tive, tive que me apaixonar Quando passando em casa dela Eu lembro dela, lembro dela O sabor que tem o beijo dela Lembro dela, lembro dela Quando passando em casa dela Lembro dela, lembro dela O sabor que tem o beijo dela Lembro dela, lembro dela Foi uma noite de boa que eu passei por lá Lembrei do sorriso dela, lembrei do seu lindo olhar Tô a pele, cor de jambo, me fechei com a ideia Eu tive, tive, tive que me apaixonar 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 Até que vinha sexta-feira E o porração já vai começar E a olhada tá acesa E o tremendão chegou pra tocar Puxei o meio de salão Chamei uma morena pra dançar E o samponeiro puxou o pole E deu um grito, começou a gritar E a galera fez a roda no salão pra todo mundo posar E a galera que tava todo animado Começou a gritar Agulha, 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 ag O Amatel é o dia clareada Vem comigo, vem dançar Sinta o seu corpo requebrar Vem comigo, vem dançar Sinta o seu corpo sonigar Vem comigo, vem dançar Sinta o seu corpo requebrar Vem comigo, vem dançar Sinta o seu corpo sonigar Vai mexendo pra lá, vai mexendo pra cá Vamos fazer estriê, vamos fazer estriar Vai mexendo pra lá, vai mexendo pra cá Vamos fazer estriê, vamos fazer estriar E agora treme que treme, treme que treme Treme que treme, treme que treme E agora treme que treme, treme que treme Treme que treme, treme que treme, treme que treme Vai mexendo pra lá, vai mexendo pra cá Vamos fazer estriê, vamos fazer estriar Vai mexendo pra lá, vai mexendo pra cá Vamos fazer estriê, vamos fazer estriar É só o Neguinho, lá no Vinagrô pediu Amado Batista É que não gosta Não gosta do meu jeitinho Não gosta do meu jeitinho Ou se vou vir pra pãoqueira Queira ou não queira, vou ver meu amor Esperei toda semana Na velha castelhana, minha linda flor Tá frio na minha cidade Além da verdade, está frio demais Qual sou do meu coração? Quero tempo bom Pra você me traz Qual sou do meu coração? Quero tempo bom Pra você me traz Larga tudo e vem comigo Vamos encarar o perigo Larga tudo e vem comigo Vamos encarar o perigo Castelhana, se você me ama Me ama, me ama Me diz Castelhana, se você me ama Me ama, me ama A gente pode ser feliz Tá frio na minha cidade Além da verdade Está frio demais Qual sou do meu coração? Quero tempo bom Quero tempo bom Pra você me traz Qual sou do meu coração? Quero tempo bom Quero tempo bom Marga tudo e vem comigo Vamos encarar o perigo Marga tudo e vem comigo Vamos encarar o perigo Castelhana, se você me ama Castelhana, se você me ama Me ama, me ama Me ama, me diz Castelhana, se você me ama Me ama, me ama A gente pode ser feliz Quem tem mulher que namora, quem tem mulher empacada Quem tem a nossa lada que chama, hoje eu dou Eu tiro a graça no ar, sua namora melhora Eu pulgo a empacada no olho, eu corto ele nas fora E a mulher namora, bela, faça um nascer em mar Aí saiu o amor da primavera agora Tem mil janeiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra em crengueira, tem milhão, menino e molhão Não sou janeiro inocente, eu arranjo o meu lugar E na sogra sem crengueira, eu doutrina sou dobrado Eu se adoro em crengueira, meus céus é tão querido Bahia, Deus que valdosa, meu grano é que Deus é tudo Em Milão, Deus do Seneno, de São Paulo é meu orgulho Bahia, Deus do Seneno, de São Paulo é meu orgulho E aí Bahia, Deus do Seneno, de São Paulo é meu orgulho Bahia, Deus do Seneno, de São Paulo é meu orgulho Bahia, Deus do Seneno, de São Paulo é meu orgulho Bahia, Deus do Seneno, de São Paulo é meu orgulho Bahia, Deus do Seneno, de São Paulo é meu orgulho Bahia, Deus do Seneno, de São Paulo é meu orgulho Bahia, Deus do Seneno, de São Paulo é meu orgulho Bahia, Deus do Seneno, de São Paulo é meu orgulho Bahia, Deus do Seneno, de São Paulo é meu orgulho Bahia, Deus do Seneno, de São Paulo é meu orgulho Bahia, Deus do Seneno, de São Paulo é meu orgulho Bahia, Deus do Seneno, de São Paulo é meu orgulho Bahia, Deus do Seneno, de São Paulo é meu orgulho Vai lá pra ela, menino Coração que sai vencido Mas eu sempre tenho razão E a razão que sempre vence Nunca tem meu coração O amor é como diria Era luz da escuridão Trai de volta a alegria Oh Deus e sua solidão Trai de volta a alegria Oh Deus e sua solidão Oh 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 oh... AACI O município de Barra do Tunes É, Jóia Maria, comunidade da Jóia Maria Ô, prazer, vó! Olha o trepidão Qual que é, mano? Faz um O que é, Jóia? Olha o cunha Meu coração está sopento E o consome é chorar Por gostar de uma mulher Que não pode me amar Ela é comprometida Não consigo conformar Meu bem Olha a mulher 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 Perdição de minha vida Está sendo esta mulher Primeira vez que ouvi meu coração Eu falo, meu Deus Eu falo, meu Deus Meu pensamento Arrisquei a minha vida Pra ganhar o seu amor Ai, meu bem Mulher Mulher Perdição de minha vida Está sendo esta mulher Primeira vez que eu abri, meu coração balançou Meus olhos brilham, meu pensamento Arrisquei a minha vida Pra ganhar o seu amor, ai meu velho Mulher, mulher, perdição da minha vida Está sendo esta mulher Mulher, mulher, perdição da minha vida Está sendo esta mulher